A gente chama aqui já conosco o Vitor Irajá, porque ele acompanhou o debate hoje entre os quatro candidatos à Prefeitura de São Paulo e tem apurações. Vitor, excelente tarde para você, já te desejo uma ótima semana. Débora e Yuri, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, né Débora, a gente acompanhou mais um debate hoje pela manhã, realizado pelo jornal Folha de São Paulo em parceria com o portal UOL. E foi um debate marcado por um retorno de um tom mais agressivo por parte de Pablo Marçal, que reiterou acusações tanto contra Ricardo Nunes, numa incessante busca ali por uma resposta do atual prefeito em relação às supostas acusações envolvendo um episódio de violência doméstica e voltou a bater na tecla envolvendo a falsa acusação de uso de drogas por parte do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A gente viu, inclusive, Marçal aparecer bastante nesse debate depois de ficar um pouco aquém, de perder um pouco do protagonismo durante os últimos encontros. Em paralelo, o que a gente acompanhou, de fato, foi Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se procurando e tentando antecipar um cenário de discussões ali envolvendo um potencial, um possível segundo turno entre os dois. E a gente viu também a religião como um todo e essa busca incessante pelo voto dos evangélicos pautarem boa parte do debate. Pablo Marçal provocou Ricardo Nunes dizendo que ele não saberia salmos ou passagens bíblicas que não tivessem sido preparadas por seus marqueteiros. Ricardo Nunes rebateu dizendo que é, trazendo ali sua ligação com a igreja, dizendo-se sim religioso. O Tabata Amaral, inclusive, fez também uma fala bastante longa, inclusive, trazendo a religião para si, dizendo que não gostava, inclusive, de tratar disso do ponto de vista eleitoreiro, que a relação dela com a religião e com Deus seria uma coisa particular. Então, a gente viu, na verdade, a religião pautar boa parte desse debate, que teve, sim, essa estratégia por parte de Nunes e Boulos de se procurarem, tentando antecipar essas discussões de segundo turno. Pablo Marçal voltando a fazer acusações. E Tabata Amaral mirando esses votos evangélicos também, mas repetindo uma estratégia que ela já tinha feito, inclusive, no último debate, de ir atrás dos votos, um pouco à direita ali, tentando roubar votos, tanto de Datena quanto de Ricardo Nunes ou Marçal. fazendo críticas a posicionamentos de Guilherme Boulos. Então, o que a gente viu também, na verdade, foi uma tentativa, de novo, de candidatos tentarem trazer posicionamentos passados, tentando trazer falas e declarações que são polêmicas, envolvendo os candidatos, como, por exemplo, quando Ricardo Nunes e Pablo Marçal provocaram Guilherme Boulos em relação ao posicionamento dele, envolvendo a legalização das drogas ou a Venezuela. Então, foi um debate mais propositivo, sim, mas marcado exatamente por essa troca de farpas entre os candidatos Yuri e Débora. Muito obrigada, Vitor Irajá, pelas informações.